...nada em casa, nada, a Will, ela lá com a Will, ele, o cara esse tal de a Will, bancando a mulher lá, certo? Um cara de criança assistindo, ó, eu não gostei de Zap Zap, porque Zap não passa nada que perde, pra acabar de lenhar, nesse tal de a Will, que é esse pessoal, não sei quem, bota essa porra no Zap Zap, que agora passa, tá errado, eu não gosto de a Will, a Will, a Will é viado, a Will é viado, mas no cameco, rapaz, pode a Will, Zap Zap, os dois ninho, eu não gostei de Zap Zap, por causa disso, eu, eu falei, Zap Zap não presta, não gosto de Zap Zap, nego me, o Terrico me condenou, e agora, campada de porra, fale agora aí, aí me botaram, e aí é a Will, e aí é a Will, e mesmo Zap Zap, por causa de criança em casa, você não é de a Will, a mulher lá com a Will, pancando, e criança, tudo vendo, vá tomar no cameco a Will, quem mandou você foi o mal do canal, vá tomar no cameco a Will, eu não gosto de a Will, e não gosto de Zap Zap, sabe o que? Que eu sou o mal do canal!